Música Enche-me, sou teu Vem, vem, Espírito Santo Quero ser de Deus Vem, vem, Espírito Santo Enche-me, sou teu Vem, vem, Espírito Santo Quero ser de Deus Música É o programa Diálogo aqui na TV Evangelizar de Maringá Nesse espírito de Natal e até melhor, nesse espírito de Advento Preparando a nossa caminhada, nossa reflexão vai se adiantando Para saber aonde está o menino Jesus Nós sabemos que é lá na manjedoura que ele vai nascer Mas aonde está o menino Jesus? Eu pergunto porque existem tantas pessoas pobres Tantas pessoas carentes Tantas pessoas que não tem um realzinho no bolso Para preparar a ceia de Natal Para comprar a roupinha do neném Para poder pagar uma conta Para poder pagar aquela dívida que vai atordoando a família tanto tempo Olha, no Brasil, pelos dados do IBGE Hoje, hoje no Brasil Estou repetindo para ficar muito bem frisado São 52 milhões de pessoas pobres O nosso universo no Brasil é de 200 milhões Mas pensa, 52 milhões E olha que vai ultrapassar um pouquinho A gente fala de 52, mas claro, sempre um pouquinho a mais De pessoas pobres A gente precisa refletir mais Porque Jesus continua nascendo na manjedoura Jesus continua nascendo numa casa Que às vezes não tem nem aquele leite Para ele tomar O que a gente faz? Como a gente resolve isso? Como solucionar as nossas causas aqui em Maringá E nas cidades vizinhas? Esse é o tema de hoje do nosso programa Nessa preparação para o advento Para esse menino Jesus que continua nascendo pobre A Poliana está aqui A gente se emociona com esse tema Porque a gente começa a lembrar de tantas situações Tantas pessoas pobres que passam pela vida da gente A Poliana está aqui A Camila também Bem-vinda, Camila O Cláudio também E o Danilo também Bem-vindos aqui no programa Obrigado por você ter vindo aqui Amanhã, é amanhã? Sábado, né? Amanhã Temos um evento em Arapongas Com o Tony Alisson Mostra aqui para mim Deixa eu ver Com o Tony Ah, que beleza Isso E nós vamos estar fazendo a abertura lá Eu e um coral cantare De alunos Estaremos lá em Arapongas Amanhã às 8 da noite Na Expoara Na Expoara Isso Então é uma festa Uma feira que está acontecendo lá? É um show específico mesmo Do Tony, né? A região sempre pedia esse show E ele vai estar por aí Então quem não tem Quem quer uma programação Ir para amanhã Levar a família Arapongas Muito bom Às vezes a gente fica falando Ah, essas feiras Essas exposições Não traz um cantor Alguém para a família Tá vendo? Olha a Arapongas Preocupada com a família Trazendo tanto a Poliana Como o Tony Alisson Para fazer um programa Especial Tá vendo? Gosto disso, viu? Falando em programa Nosso programa Tem um horário alternativo Agora toda sexta-feira Das 5 às 6 da tarde É ao vivo Das 9 às 10 da noite É o horário alternativo Para quem está chegando em casa Chegou do trabalho Ah, eu queria assistir o programa Eu não consigo Das 5 às 6 Das 9 às 10 Agora você consegue Tá bom? Fique atento aí Padre Tiers Obrigado por ter vindo mais uma vez Já é nosso convidado Cativo aqui no nosso programa Obrigado, viu? Também tem a Luciana De Fátima Vidal Que é gerente do Sistema Único Da Assistência Social Vai falar como o município de Maringá Vem tratando essa questão Dos pobres Aqui na nossa região também E o seu Antônio Afonso Que vem falar dos Vicentinos Ei, trabalho bonito esse Dos Vicentinos no nosso país Não é? Importantíssimo demais A gente vai viver agora O nosso início do programa Tem sempre uma preocupação Com o que a gente vai falando O nosso primeiro VT Sobre o tema Que a gente vai envolver No programa de hoje E eu até falei Sobre esse Jesus Que nasce pobre Esse Jesus Que nasce sem lugar Para nascer Olha só esse VT Que a nossa produção Preparou para você O aniversário de Jesus Vim vestido de humildade Para o meu aniversário E vi pessoas sorrindo Vi pessoas correndo Vi pessoas chorando Vestido de humildade Para o meu aniversário Eu vim E vi lá do alto das montanhas Gente tentando subir E vi gente querendo descer Vi pés pisando mãos E crianças esperando Desci para o mar Senti maré alta Maré mansa Vi um homem criança Afogado nas pedras Um navio estava cheio De ratos e castanhas Vi na televisão Um homem meu semelhante Dando caixas de champanhe A gente que não tem pão E vi o vale Vi o verde Vi o rio cheio De peixes mortos Poluídos pelo óleo Que a fábrica de brinquedos Despeja do seu motor Em todos os lugares As pessoas que passavam Tinham nos olhos Escrita a preocupação Procurei ser abraçado Compreendido Festejado Afinal 25 de dezembro Era o meu aniversário E eu só queria um presente Ver o meu povo contente Entende? De mãos dadas Todos juntos Cantando A mesma canção Vim vestido de humildade Para o meu aniversário E as luzes da cidade Quase me cegaram Vi um bando de crucificados Uma porção de mulheres Enfitadas Embrulhadas Para presentes E ouvi lindos cantos E sinos tocando Vim vestido de humildade Para o meu aniversário E ninguém Falou comigo Natal de verdade É Natal com Jesus Cuidado Fique atento Fique atenta As vezes a gente fala de Natal E fala mais de Papai Noel Fala mais da compra de presentes Fala mais do que a gente pode comprar Do que o próprio nascimento Do menino Jesus Olha a reflexão aí Toma cuidado Fique atento Nós estamos vivendo esse advento Preparando o nascimento De Jesus Não do Papai Noel Fique atento com isso Aliás Eu não pedi Para você ligar Para a gente hoje Pedir? Não pedir? Vou pedir agora 0 operadora 41 3221 6060 3221 6060 Pede oração Fala com a gente Diz que está assistindo Qual é a cidade Que está sintonizada Com a gente aqui Na TV Evangelizar É Cianorte Me fala o nome Da cidade vizinha Sarandi Qual é Pai Tchers Pai Sandu Pai Sandu Mandaguari Mandaguari Oliana me ajuda aí Cidades vizinhas Iguatemi Iguatemi Mandaguassu Lembra aí gente Floresta Floresta Marialva Floriano Marialva Olha aí quantas cidades 27 cidades da arquidiocese Nossa é muita gente Mas se a gente esqueceu da sua Você lembra a gente Você liga para cá Olha o Ricardo O pessoal esqueceu de falar da minha cidade Lembra a gente qual é a sua cidade 0 operadora 41 3221 6060 Quando te atender Em tecla número 2 Tá bom Aí você vai dizer o seu nome Seu telefone Seu endereço Vai dizer qual é a sua cidade É importante para a gente Viu Agora com o número 1 Depois que te atender Se você teclar 1 Você se torna um associado Ou uma associada Da obra evangelizada É preciso Precisamos muito Da sua ajuda Da sua contribuição Aqui com a gente Tá bom Padre Tires Agora oficialmente Obrigado por ter vindo Mais uma vez aqui Eu que agradeço Boa tarde a você Ricardo Boa tarde a todos Aqui do estúdio Para mim é um prazer Estar aqui com vocês Mais uma vez Prazer é nosso Estamos vivendo já Essa segunda semana do advento Já é de preparação Para o caminho Para Jesus que vem Pois é O tempo do advento É justamente esse tempo Da gente preparar Eu digo sempre Em duas dimensões Na dimensão histórica Preparar para a celebração Do nascimento de Jesus Mas ao mesmo tempo Nos preparando já Para a sua segunda vinda Que a nossa fé Faz com que a gente acredite Nós temos uma fé E essa fé nos diz Que Jesus virá Uma segunda vez Então esse tempo do advento Já nos prepara Nessas duas dimensões Isso Vamos acender A segunda vela Do advento Pode ser? Por favor Padre Oh luz do Senhor Que vem sobre a terra E nunca meu ser Permanece em nós Essa segunda vela Essa luz que vem Tem um significado Não tem Padre Tchers A coroa do advento É um jeito pedagógico Da igreja De nos ajudar A fazer essa caminhada Em preparação Para a celebração Do nascimento do Senhor Por isso que quatro velas Nós acendemos hoje A segunda vela Isso implica dizer Que nós estamos Na segunda semana De preparação Para a celebração Do nascimento de Jesus A terceira semana Já começa sábado à tarde Por causa das missas Que já valem para o domingo Então a partir de amanhã A gente começa Já a acender A terceira vela do advento Isso mesmo E vai nos ajudando Vai nos orientando E vai nos ajudando A perceber que está próximo Que o Senhor está próximo Esse Jesus Vem para os pobres Padre Tchers Pois é Jesus ele nasceu Para os pobres A manjedoura Ou o presépio Que a gente visualiza Às vezes até Erroneamente ornamentado Às vezes com muita luz Às vezes com sinais Até que muitas vezes Destoa um pouco Da realidade Nos diz muitas vezes Que Ou melhor O presépio Nos diz na verdade Que Jesus nasceu Na pobreza Jesus viveu na pobreza E Jesus ele veio Para os pobres Essa na verdade É a realidade Do presépio Então O Jesus que nós pregamos Não é um Jesus Que Não nos faz Ir ao encontro Daqueles que São miseráveis Daqueles que são pobres Ele na verdade Ele vem para os pobres E ele nos ajuda A cada vez mais Nos doarmos E ir ao encontro Dos pobres Como é que o senhor se sente Padre Tires Porque a gente vê Assim Principalmente eu tenho andado Muito por aqui Por Maringá E pelas cidades vizinhas A gente vê as pessoas Correndo para as lojas Buscando presentes Fazendo essas coisas De preparação para o Natal Como é que o senhor se sente Como sacerdote Vendo essas cenas Essas coisas acontecendo Aqui na cidade Ricardo A maior pobreza Não é a pobreza material A pior pobreza É aquela pobreza De espírito Pessoas vazias Pessoas secas Consumistas Materialistas E que muitas vezes Não tem esse olhar Sensível Justamente Para a realidade De Jesus Então essa é a pior pobreza E Nós vemos muitas vezes A gente vai nos shoppings A gente vai Nas ruas A gente passa Pelos lugares E tudo mais E como as pessoas Elas são consumistas Como as pessoas Elas são materialistas No fim de tudo A gente percebe Que são pessoas Que estão vazias E não por culpa delas Não é por culpa delas Muitas vezes É porque O próprio mundo Que a gente vive Contribui para que aconteça Essa realidade Tem muita gente Que pensa que o Natal É sinal de que Eu tenho que ter dinheiro No bolso Tenho que ter o décimo Deixão no bolso Para comprar presente Para alguém O Natal é completamente O contrário disso Não é por aí padre A gente vê Quantas lojas Que abrem promoções Nesse final de ano O caráter é justamente esse É um caráter materialista Onde nós vemos Muitas vezes Muitos pobres Que não tem nem A situação Ou não tem a situação Financeira possível Para poder Nem sequer comprar Um panetone Para o Natal A gente vê realidades Desse tipo E agora é tempo De visitar os pobres De procurar os moradores De rua O tempo do advento É o tempo Da gente sensibilizar O nosso coração Vendo Jesus Vendo Jesus Que nasceu pobre E viveu Na pobreza E que veio Para os pobres É um tempo Também Para que a gente Possa Cotidianamente Nascer na pobreza Viver na pobreza Se preocupar Com os pobres Ter um olhar Mais atento E mais sensível Para os pobres Ir em busca Dos doentes Ir em busca Dos doentes Dos nossos enfermos Das pessoas Que vivem Em situação De rua Daquelas que Das prostitutas De todos aqueles Que são excluídos Da sociedade Buscar um emprego Para quem está Desempregado Não é? Às vezes aquela pessoa Que está desempregada Está procurando Tanto emprego Ajuda essa pessoa A conquistar o emprego Isso é advento Isso é caminho Isso é preparação Para o Natal Isso é preparação Para o Natal Na verdade É a verdadeira preparação Do Natal Porque não adianta De nada Eu sempre digo isso Nas celebrações Não adianta de nada As nossas casas Estarem enfeitadas Com aquelas Girândulas Luzinhas Presépios bem montados E tudo mais Quando falta Muitas vezes A paz no coração Jesus hoje Ele quer nascer A manjedoura Se torna o nosso coração Então Jesus Ele quer nascer Naquele coração Que é pobre Naquele coração Que é puro Que é simples Interessante Ricardo Que a gente vê também Quantas pessoas Que vivem Em extrema Em extrema Pobreza Material mesmo Financeira E tudo Mas Elas não perdem A paz Elas não perdem A alegria Elas não perdem A esperança Aí você se questiona Por que? Aí nós voltamos Ao que eu disse anteriormente Porque não são pessoas Dadas Ao materialismo Porque não são pessoas Dadas Ao individualismo Ao egoísmo Pelo contrário São pessoas livres Como Jesus Que viveu na pobreza E é desse tipo De pessoas Que o mundo precisa Então a gente precisa Reorganizar Montar Os nossos pensamentos Tentar refletir Mais na causa Do Natal Não na causa Do consumismo Isso justamente Porque se não Passa Natal Entra Natal E não muda nada É difícil A gente vê Um país Que vai obrigando A gente a consumir Mas ao mesmo tempo No começo do programa Eu falei São 52 milhões De pobres No nosso Brasil A gente precisa parar E refletir um pouquinho Qual é a nossa Verdadeira caminhada O que nós devemos fazer Em prol dessas pessoas Que necessitam Ah, mas aqui em Maringá Tem muita gente Que não tem Que não passa Por pobreza Será que não? Vai nos bairros pobres Eu acho que a visita É o maior meio Que a gente tem Para poder reconhecer A realidade Em que nós vivemos Gostei disso Se a gente vai Nos bairros Mais requintados Se a gente vai Nos bairros De casarões E tudo mais De fato A gente não vai ver A pobreza material Podemos encontrar Um outro tipo De pobreza Uma pobreza Talvez espiritual Aí sim Nós vamos encontrar Naqueles casarões Muitas vezes Nós vamos encontrar Mas vai nos bairros Mais pobres Que a gente vai ver Miserabilidade Porém Vamos nos confrontar Também com uma outra Realidade Às vezes Na miserabilidade Daquela pessoa Nós vamos ver Uma pessoa feliz Uma pessoa alegre Uma pessoa que tem paz Ou seja Uma pessoa que acredita Na providência de Deus Isso Volta no último bloco Para rezar para a gente? Sim Rezar pelos pobres Pelas pessoas que precisam Pode ser? Olha A gente vai para um rápido intervalo Mas no próximo bloco A Luciana de Fáxima Vidal Que é gerente Do Sistema Único De Assistência Social Vai falar um pouco Sobre essa questão Do município Como é que a cidade Está se preparando Para cuidar Desses pobres Que tanto necessitam Rápido intervalo Mas é para você Ligar para nós No 041-3221-6060 A gente volta já A gente volta já Porque está Porque está dentro De mim De mim A TV Quisera A gente respira Para você 041-3221-6060 Depois que te atende Tecla número 1 Tá bom E aí você vai ver Os novos associados Saiba mais Depois que te atenderem Tá bom Se torne um sócio Um evangelizador Aqui com a gente Luciana de Fáxima Vidal Gerente do Sistema Único De Assistência Social Obrigado por ter vindo aqui Para falar para a gente Desse sistema Tão importante Eu agradeço o convite Em nome da Secretaria Municipal De Assistência Social E poder trazer um pouco De quais são as ações Que o município oferece Para a população Que a gente considera Em situação de vulnerabilidade social Acho que é uma oportunidade Para a gente contar O que está sendo feito E também informar as pessoas Sobre onde procurar Os seus direitos No caso da assistência social Entendida como Uma política de direitos Muito bem Então me conta O que o município Tem feito nessa questão Das pessoas que tem Menos renda Que precisam melhorar Um pouco de vida No início do programa Você já trouxe os dados Do Brasil De situação de pobreza Acho que é importante A gente delimitar um pouco Qual é a população De Maringá hoje Que a gente considera Em situação de pobreza Para identificar A gente usa como instrumento O cadastro único Acho que vocês Que estão assistindo Já ouviram falar Em algum momento Do programa Bolsa Família Então hoje a gente tem No município Em torno de 4.900 famílias Recebendo o Bolsa Família Isso é um indicador Isso mostra que a família Está em situação de renda Com alguma dificuldade de renda Porque a gente está falando De famílias com renda Que quando você pega o ganho E divide pelo número De pessoas dessa família Ela chega em torno De 170 reais Então uma família Viver uma pessoa Com 170 reais ao mês Tem esse indicador Então esse é o universo De famílias Em situação de pobreza De Maringá hoje Considerando o cadastro único Sim Está sendo dito muito aqui Da questão de buscar Essas famílias Então na assistência social A gente trabalha Com esse conceito A gente considera Que é importante Ter uma rede instalada Uma rede de serviços Instalada Para que a família Para que a pessoa Que esteja vivendo Alguma dificuldade Possa ter aonde se orientar A gente tem 10 centros De referência De assistência social No município hoje Divididos nos bairros Que concentram Essas famílias Em alguma situação De vulnerabilidade Sim Também vocês têm um trabalho Todo preocupado Com o pessoal De moradores de rua Também Ah sim Eu não vou ficar contando Como a assistência social Se estrutura Porque teria muito Acho que perderia A oportunidade aqui De contar um pouco Do que está acontecendo Mas a gente tem Um centro especializado Para a população de rua Que hoje atende Em média De 60 pessoas Todos os dias E eu acho que é importante Também lembrar Que a igreja As entidades Não governamentais Contribuem muito Nesse atendimento O poder público Conta com essa rede Não governamental Às vezes apoiando Financeiramente E também tem iniciativas Que são voluntárias E acontecem Então a gente tem O albergue Por exemplo Que é ligado À igreja católica Que tem o acolhimento Para essas pessoas Que estão em situação de rua O centro de referência Da secretaria Ele é um centro Que atende Durante o dia Ele não oferece Acolhimento Ele não oferece Lugar para dormir Mas é um lugar Que identifica Trabalha com essas pessoas Busca construir Outros projetos de vida Luciana Parece que além Do Bolsa Família Tem um outro benefício Também no município Para essas pessoas Que tem Uma certa renda Também Eu falei errado É isso aí O município contava Até alguns anos atrás Com a distribuição De cestas básicas Isso foi transformado Num cartão alimentação Então hoje A secretaria É responsável Pela distribuição De mil Cartões alimentação Mês Que é um valor De 70 reais Que vai ser aumentado Para 90 Justamente para famílias Por exemplo Uma pessoa adoece Na família E isso traz Um custo diferenciado De medicamento Então emergencialmente Ela é socorrida Claro que isso não vai resolver O problema da família Mas vai contribuindo Para que elas fiquem Minimamente protegidas E um outro benefício Que eu acho que é importante A gente dizer aqui hoje Porque nós estamos Num esforço muito grande Nós temos no município Hoje em torno de 3 mil Mais de 3 mil idosos Sim Com renda familiar Também De até um quarto De salário mínimo Então são famílias Com uma situação De renda bem Complicada E eles são beneficiários De um benefício federal Também Que é o benefício De prestação continuada Esse benefício É para idosos Que não contribuíram Com o INSS Ao longo da vida A gente sabe Que historicamente Pessoas que trabalharam No campo Pessoas que nunca tiveram Formalização No mercado de trabalho E essas pessoas Precisam procurar Os CRAS Os centros de referências Do seu bairro Para realizar O cadastro único A gente tinha 3.309 idosos Nessa condição A gente vem cadastrando Então acho que é importante Eu queria aproveitar A oportunidade De estar aqui E dar esse recado Quem conhece Algum idoso Que recebe Esse benefício E não tem cadastro único Precisa Porque é uma exigência Do governo federal O município está obrigado A fazer esse cadastramento E o idoso também Senão ele vai ter O benefício suspenso Tá Deixa eu Eu liguei a televisão agora Eu conheço o idoso Sou idoso Estou perdido Eu tenho que buscar o que Tenho uma renda Para receber Imagina que tem gente Perguntando isso agora Me explica isso direitinho São todos os idosos De Maringá São os idosos Que já recebem O benefício De prestação continuada Sim Que é um benefício Para idosos Cuja renda familiar É A renda da família dele Né Dividida pelo número Não passe De um quarto De salário mínimo Então Me fugiu agora Mas são 70 reais Per capita Se ele chegar a um centavo A mais Ele não recebe Esse benefício Mas já estão recebendo Esse benefício Ele é gerenciado Pelo INSS Mas o governo federal Mudou a regra Esse ano E trouxe para a assistência social A responsabilidade De cadastrar Esses idosos No cadastro único Se não cadastrar Perde benefício Em dezembro Até 29 de dezembro Quem não tiver cadastrado Vai ter o benefício Suspenso em janeiro Então acho que A gente gostaria muito De quem está ouvindo Que conhece o idoso Ou uma idosa Que recebe esse benefício Que procure o centro De referência De assistência social Do seu bairro Se não sabe onde é Pode ligar na SASC No 3 2 2 1 6 4 0 0 3 2 2 1 6 4 0 0 Que a gente informe Ela diz Eu moro no Tarumã Ali o CRAS de referência É o CRAS do conjunto Santa Felicidade Então a gente vai Estar orientando também Acho que é importante Porque imagina uma família Que conta com esse benefício Que é de um salário mínimo Ter o benefício suspenso Num período Que a gente está discutindo aqui Falando de direito De cuidado com o outro Então acho que isso É muito importante Ai meu Deus Eu não sei se meu idoso Se a pessoa que eu conheço Se recebe os benefícios Se não recebe O que eu faço agora Conversa primeiro com o idoso Se você é idoso Está meio perdido Não sabe o que fazer Procura o CRAS Aí do seu bairro Vai procurar informações Mas será que eu tenho direito Isso nunca recebi Será que eu tenho direito Também pode procurar informações Não pode? Claro Pode procurar Deve procurar Porque ele é um direito De complemento de renda Dessas pessoas Que trabalharam muitas vezes Em serviços Que nunca tiveram registro Em carteira Não contribuíram Então é um direito Dele Mas desde que a renda familiar Não ultrapasse Um quarto de salário mínimo Claro Ah mas eu não sei O que é o CRAS Não sei onde é que está o CRAS Procura a prefeitura Procura a prefeitura Procura a secretaria De assistência social Que vai ser orientado Qual é o CRAS Da sua região Hoje como eu disse São dez unidades dessa Atendendo as mais variadas Demandas da população Eu acho que é importante A gente divulgar o CRAS A gente também tem Outras unidades Mas a gente considera o CRAS A porta de entrada Por exemplo A gente tem uma unidade Que atende famílias Que estão com dificuldade De convívio Então a gente tem lá Denúncias de violência física A gente tem uma equipe Especializada na assistência social Para lidar com essas questões Muitas vezes é o CRAS Que faz essa orientação O CRAS ele trabalha mais Com as vulnerabilidades Dessa família E busca proteger Em alguns momentos Isso pode não acontecer Então a gente tem Um serviço especializado Mas ele é menor São só duas unidades São dois CREAS Que a gente tem Um que atende A região sul E outro que atende A região norte da cidade Entende Lucena, obrigado por ter vindo Obrigado mesmo Olha, eu quero agradecer também Em nome da secretaria E aproveitar mesmo Esse momento Acho que a nossa principal Preocupação hoje É com esses idosos Que precisam fazer O cadastramento Os idosos às vezes Não sabem o que é o BPC Eles chamam de Aposentadoria sem 13º Benefício LOAS Tem apelidos Mas é isso É esse benefício O idoso tem que fazer Esse cadastramento A gente agradece muito A oportunidade de estar aqui E aproveitar e poder falar disso A gente que agradece Continuem cuidando dos pobres Eles precisam Eles precisam demais Tá bom? Até a próxima Olha, a gente vai Para um rápido intervalo O Antônio Luciano O Antônio Afonso Vai vir aqui falar Sobre o trabalho Que os vicentinos fazem Também Cuidado com os pobres Rápido intervalo Mas é para você Ligar para a gente 41 é o DDD 3221 6060 A gente volta já Basta-me Tua Graça Basta-me Teu Amor Basta-me o Teu Perdão E viverei Basta-me Tua Graça Basta-me Teu Amor Basta-me o Teu Perdão E viverei As letras que a Poliana canta Trazem uma reflexão para você Deixa eu voltar ali Só o refrãozinho para mim Só o refrão Basta-me Tua Graça Só isso Ó Continua Vai continuando Basta-me Teu Amor Só Olha Basta-me o Teu Perdão E viverei Não está falando que precisa de presente Não está precisando de coisas que a gente pensa para esse Natal Não precisa do Papai Noel descer pela Chaminé Você cantou Papai Noel desce pela Chaminé? Não, o final de Papai Noel Não cantou, né? Nessa não tem Volta no refrão Basta-me Tua Graça Basta-me Teu Amor Basta-me o Teu Perdão E viverei Tão simples viver o Natal, não é? Tão simples viver o Natal A gente precisa pensar nisso De como preparar nossa caminhada para o Advento Liga para a gente aqui Estou esperando a sua ligação 0 operadora 41 3221 6060 Quando te atenderem Teclo número 2 Fala com a gente Quais são as intenções que você quer para esse Natal Quais são as intenções já para 2018 Pode pedir Pode conversar com a gente Pode dizer quais são as cidades que estão sintonizadas aqui Se é Sinanorte Se é Sarandi Quais são as cidades? Quais são? Você tem que me lembrar 0 operadora 41 3221 6060 Aí quando te atender Se você teclar 1 Na escritória eletrônica Aí você vai ser colocado para o departamento de associados aqui da obra evangelizar É preciso Para que você possa nos ajudar Até para levar uma cesta básica Cuidar das crianças A pastoral da criança Cuidar de tantos idosos Que nós cuidamos pelo Brasil afora Existem mães Para vocês terem uma ideia Existem mães carentes Que estão grávidas Mamães Já que a gente já disse que é mamãe Está grávida Com aquela barriga de 6, 7 meses Que não tem enxoval Que não sabe onde vai dar a luz Porque não tem um convênio médico Não tem um plano Procuram a gente A gente encaminha para o hospital Encaminha para receber o enxoval Pensa nisso E isso tudo acontece Porque você dá o sim para a obra 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Ah Sempre às sextas-feiras Nós temos das 5 às 6 da tarde O nosso programa ao vivo E das 9 às 10 da noite O horário alternativo Para quem chega Estava trabalhando no horário do programa Quer assistir? Tem o horário das 9 às 10 da noite Tá bom? A nossa televisão A nossa obra evangelizar é preciso Tem todo um conteúdo cristão Veja aí A obra evangelizar é preciso Acredita e estimula as atitudes cristãs Para mudar o mundo E a programação da TV Evangelizar Reflete essa missão Nós propagamos boas notícias Antes de elas terem o bebê Elas estão todas seguras Mostramos os bons exemplos Uma visita alegre à pessoa Conscientizamos A responsabilidade é de todos nós Esclarecemos O alcoolismo é uma doença Mostramos a força e a beleza da fé do nosso povo A festa de Santo Antônio de Borba É considerada o maior evento religioso do interior do Amazonas Inspiramos Nunca percam a coragem E principalmente Rezamos por você Envia Esse fogo abrasador de nossas almas Para termos uma semana Para termos uma semana abençoada Colabore para que essa missão evangelizadora não pare Seja um associado 41-3221-6060 Esperamos a sua ligação Sem ela nós não existimos Se você não ligar para cá A gente não existe Precisamos de você Está certo? Sou Antônio Afonso Presidente do Conselho Central de Maringá Da Sociedade São Vicente de Paulo Bem-vindo aqui no nosso programa Obrigado É uma alegria estar aqui Para poder divulgar um pouco o trabalho Da Sociedade São Vicente de Paulo Esclarecer um pouco para as pessoas E para o público Qual é o trabalho O que a gente faz Porque também existe muita confusão Às vezes as pessoas têm uma dificuldade de entender Ou não sabem o que a gente faz E a gente também precisa de angariar mais membros Para a sociedade Então é uma oportunidade que a gente tem De poder divulgar a sociedade Membros para ajudar, né? Com certeza, para ajudar Para servir e evangelizar os pobres Por que a sociedade São Vicente de Paulo? Talvez uma coisa que é comum para a gente Às vezes para você não seja O trabalho que a sociedade assistencial dos vicentinos É de acolher, levar mantimentos Cuidar dos pobres do nosso município E da nossa região Na realidade a nossa missão é mais global inclusive Existe também muita confusão As pessoas acham que os vicentinos só levam cesta básica E não é esse o nosso trabalho A gente procura dar um atendimento integral Mudar as estruturas Fazer com que as pessoas tenham realmente mais dignidade Consigam sair da pobreza até mesmo Então esse é o trabalho do Vicentino É realmente fazer com que as pessoas cresçam Então basicamente o trabalho nosso seria de visita semanal Nós temos aqui na nossa região Na área do Conselho Central Em torno de 900 vicentinos E todos esses vicentinos visitam semanalmente Pelo menos duas famílias Cada um deles, né? Então seriam pelo menos 1.800 famílias da região Que são visitadas toda semana pelos vicentinos E são famílias sempre pobres, né? Sim, são sempre pobres aquelas que nos procuram Na realidade não somos nós que os procuramos São eles que nos procuram Ou através do CRAS Ou através da paróquia Ou indicação de algum membro da comunidade Que nos indica Nós vamos lá visitar Fazemos um levantamento socioeconômico Verificamos as necessidades E procuramos amparar as famílias Naquilo que eles necessitam Senhor Fasso, me conta uma história aqui de Maringá De trabalho que os vicentinos fazem Alguma coisa que lhe chama a atenção? Bom, além de tudo Nós temos também as obras unidas Os asilos Nós temos aqui na nossa região Um asilo aqui em Maringá Um em Mandaguaçu E um asilo em Nova Esperança Esse é um asilo Esse é uma obra Um trabalho extra Dos vicentinos São dirigidos por vicentinos Com a ajuda também da comunidade Agora nós temos histórias bonitas Histórias de pessoas Que realmente conseguiram mudar o patamar Sair da pobreza Ou da pobreza extrema Porque na realidade É como Jesus disse Pobres sempre os tereis E as formas de pobreza mudam Os pobres de hoje Não são os mesmos pobres de 100 anos atrás A diferença hoje Os nossos pobres hoje Têm smartphone Então Mas são pobres São pessoas que precisam São carentes Têm necessidades Então A gente Temos histórias aí De pessoas que Até construíram Nós chegamos a construir Casas para essas pessoas E hoje estão morando Na sua própria casa Com a ajuda da sociedade O senhor falou Logo no comecinho da conversa Que a gente Precisa de novos vicentinos De novas pessoas Para ajudar Para acolher os pobres Para visitar esses pobres Para levar mantimentos Quem que eles procuram Como é que eles fazem? Quem tiver Nos assistindo aí Quem tiver Procura paróquia Normalmente Nas paróquias Nós temos as conferências Vicentinas É só se engajar Numa das nossas conferências E passar a executar o trabalho Vai receber a orientação Do carisma vicentino Da espiritualidade São Vicente de Paulo Porque é uma espiritualidade Diferente Então precisa ser formada Ou ter uma orientação Da conferência O trabalho vicentino É feito com base Nessa espiritualidade Olha Não é só levar Sua cesta básica Não O Sr. Afonso falou muito bem Aqui Não é só levar A cesta básica Tem acompanhamento Visitar essas pessoas Viver outras situações O Sr. mesmo disse Se ajudou até A construir casa Para as pessoas Que precisavam É muito mais Se você se identifica com isso Procura uma paróquia Prédio da sua casa E diz assim Quero conhecer mais Sobre o trabalho Dos vicentinos Como é que eu faço Para ajudar Ou então até mesmo Aí vale né Você quer doar Uma cesta básica Para os vicentinos Pode Sim, sim As paróquias Normalmente nós fazemos Trabalho de coleta De alimentos Nas paróquias Nos supermercados Onde tiver um vicentino Você pode colaborar Né Agora no Natal Inclusive É uma ótima oportunidade Para poder Fazer com que Os pobres Tenham um Natal Um pouquinho melhor Olha Interessante isso hein Procure uma paróquia Procure a sua comunidade Aí pertinho de você Leva um quilo de arroz Ah não consigo levar Uma cesta básica completa Mas leva um quilo de arroz Leva um pouco de sabonete Leva lá um óleo de cozinha Né Leva um mantimento Leva para essas pessoas Olha Queria que você entregasse Para os vicentinos Deixou na mão Dos vicentinos Eles vão saber As famílias que precisam As famílias carentes Que querem Que vão precisar receber Um alimento Nesse Natal Gostei disso hein É bom É bom a gente fazer Pedir doação Exatamente A gente precisa muito né Porque Apesar de tudo O nosso A nossa coleta Que nós fazemos Reuniões Nas nossas coletas Ela não é suficiente Para a gente Ter a receita necessária Para poder servir E atender os pobres Então a gente precisa Realmente dar ajuda Na comunidade Somos um intermediário Entre a caridade Da comunidade E os pobres Procura a sua paróquia Leva lá o alimento Fala Isso aqui é para os vicentinos E aí não se preocupe Eles vão dar o destino certo O melhor caminho Para o alimento Que você vai levar lá agora Para as pessoas pobres Viu Senhor Afonso Obrigado por ter vindo Obrigado viu Obrigado a vocês Pela oportunidade Continua firme aí Vamos trabalhar pelos pobres Servindo e evangelizando os pobres Os pobres vão sempre existir Mas mais do que os pobres Os vicentinos vão estar lá Sempre para acolher Com certeza Assim seja Vou continuar firme no trabalho E olha Próximo bloco De oração De canção Para você refletir mais ainda Sobre o Natal A gente volta já Quanto mais palavras Tanto mais vaidade Quanto mais riquezas Tanto mais vontade Quem ficar olhando o vento Nunca vai plantar Mais vale a verdade Do que o bom desejo Mais vale a cinta Do que o falso beijo Quem tem as mãos limpas Sempre vai em par chegar É feliz quem acredita Canta forte e ama a vida Ah meu Deus como queria Sal da terra ser É feliz quem chora junto Por justiça Por justiça sofre muito Deus prepara cada dia Lindo céu só pra te receber Não se pode amar somente por beleza Não se sabe o dia Não se sabe o dia A hora com certeza Nunca vai ceifar Mais vale o desgosto do que o riso Mais vale o desgosto do que o riso raso Mais vou ali ouvir do que cantar Sem caso Quem tem alma livre Quem tem alma livre Quem tem alma livre sempre vai saber amar É feliz quem acreditar É feliz quem acredita O céu só pra te receber Importante essas canções que nos levam mais próximos de Deus Para mais próximos de Deus Para refletir mais sobre esse Natal Para refletir mais sobre essas pessoas Que tanto necessitam Que tanto precisam de ajuda Natal é isso Estou falando sobre essas coisas Que eu já falei lá no começo do programa Porque sempre tem alguém que chegou agora no programa Está ligando Nossa que canção linda Que a Poliana está cantando Não é? Que bom que você chegou aqui agora E está vivendo com a gente Esse programa já preparando para o Natal Aqui na TV Evangelizar Que é feito para Maringá Tá bom? Só o refrãozinho É feliz quem acredita Está se acostumando comigo, né? Você vê que eu peço para voltar Canta forte e ama a vida Ah meu Deus como queria Sal da terra ser É feliz quem chora junto Por justiça sofre muito Deus prepara cada dia Lindo céu só pra te receber Eu acredito nisso Acredito nisso Pai Tiers Momento de oração Reza por esse povo que tanto precisa Que está esperando o nascimento de Jesus Então de fato eu quero convidar você Que está aí nos vendo Para entrar em sintonia conosco Nesse momento Para que a gente possa cada vez mais Nesta sintonia Sentir Deus presente No meio de nós Ó Pai de infinita bondade Nós te pedimos Por cada um de nós Neste momento Que nos reunimos Para louvar Agradecer O teu nome A tua ação No meio de nós Queremos também colocar Nesse momento Cada pessoa Que nos vê Que também Está Entrando em sintonia Nesse momento Tu que enviaste Teu filho Jesus Ao mundo Nascido de mulher Nascido de Maria No meio dos pobres Para os pobres Para doar Ressignificando A dignidade Da pessoa humana Sensibiliza Senhor O nosso coração Nesse tempo Que nós estamos vivendo Para que a gente Coloque de lado Tudo aquilo que é Egoísmo Individualismo Raiva Ódio Rancor Inveja Orgulho Para que a gente Possa sentir O teu Natal Em paz Os tempos Senhor Que nós vivemos hoje Tu sabes Está difícil E muitas vezes A correria deste mundo Nos impede de enxergar A ti O teu filho Jesus Na pessoa do meu irmão E da minha irmã Mais uma vez Te pedimos Senhor Sensibiliza A nossa vida O nosso coração Para que a gente Possa enxergar de fato Somente aquilo Que é necessário E que a gente Possa colocar de lado Tudo aquilo Que é passageiro Tudo aquilo Que é supérfluo E mais uma vez Senhor Olha por essa pessoa Que nos vê Só tu Senhor E ele sabe O que é que está vivendo Nesse momento São tantas as tristezas Decepções São tantas pessoas Desesperadas Que vivem na depressão Que vivem em situações Miseráveis Olha por elas Senhor Mas mais uma vez Olha por nós Para que a gente Seja presente Na vida Dessa pessoa E te pedimos Que a força Do Espírito Santo Suscite Cada vez mais Pessoas Engajadas Comprometidas No trabalho Para superar A pobreza Seja ela Material Seja ela Espiritual Que o auxílio Da tua mãe Maria Santíssima Esteja sempre perto De cada um de nós E ela Que nada Melhor Do que qualquer Outra pessoa Reconheceu Na pobreza Do teu filho A dignidade humana Possa também Com seu manto sagrado Doar-nos A dignidade Vós que viveis E reinais Na unidade Do Espírito Santo Amém A ti meu Deus Que és bom E que tens amor Ao pobre E ao sofredor Vou servir E esperar Em ti Senhor Humilde Se alegrarão Cantando A nova Canção De esperança E de paz E vamos rezar juntos A tua ternura Senhor Vem me abraçar E a tua bondade infinita Me perdoar Me perdoar Vou ser o teu seguidor E te dar O meu coração Eu quero sentir O calor De tuas mãos E peço E peço a você Nesse momento Que você que está Nos vendo Estenda tua mão Em direção A TV E ao mesmo tempo Você estará Estendendo a mão Ao ícone De Jesus E faça Sua prece De oração Aquilo que você Está mais necessitando Nesse momento E peça com fé Peça com confiança Na certeza De que Tudo O que for Da vontade De Deus Será realizado Na vida Da gente Tudo Concorre Para o bem Daqueles Que amam A Deus E se nesse momento Você vive Uma dor Um sofrimento Uma dificuldade Então Peça com fé A fortaleza E a confiança E que desça Sobre você E sobre cada um De nós aqui Reunidos A bênção De um Deus Que é misericordioso Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém Poliana Quero agradecer Aqui também O vocal cantare É tudo cantare Por aqui A Camila O Cláudio O Danilo E o Maurício Também Que nos acompanhou Aqui na parte técnica Ajudando aí De todas as formas E a vocês Pelo convite A gente fica agradecido A gente fica feliz De vocês virem aqui Trazer essas canções Que fazem tão bem Para a gente Para a gente se preparar Melhor para o Natal E a gente quer voltar Com o vocal cantare Completo Porque a gente vai lançar Um CD agora No começo do ano Cabe aqui Não cabe? Cabe Então pode trazer Então pode trazer Que a gente quer muito Vocês aqui Padre Tires Mais uma vez Obrigado Bom Natal Preparem muito esse coração Ajude a preparar o coração De tantas pessoas Que precisam Obrigado Obrigado Também a Luciana O seu Afonso Que vieram hoje Aqui no nosso programa Principalmente a você O nosso muito obrigado Pelo carinho Pela atenção Pela dedicação Nós precisamos muito Da sua ligação Sempre A todo momento Eu vou ser muito claro Aqui com você Vou olhar para outra câmera Claro Se você não liga Se você não fizer uma ligação O programa sai do ar Entendeu? Se você não liga para cá O programa sai do ar Quando a gente pede Uma ligação sua É porque a gente precisa saber Quem é que está assistindo Ah não vou Liga Se você acha que esse programa Vale a pena Liga para a gente 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Tecla número 2 Depois que te atenderem Operadora 41 3 2 2 1 60 60 Temos horário alternativo Toda sexta-feira Das 9 às 10 da noite Ao vivo Das 5 às 6 da tarde Alternativo Das 9 às 10 da noite Toda sexta-feira Olha Continue preparando A caminhada Para esse Natal Cuidando dos pobres Cuidando dos necessitados Levando amor Carinho Fraternidade E alimentos para eles Porque Natal Também é isso É se preparar Para o nascimento Do menino Jesus Boa semana Fique com Deus Tchau A tua tenora Senhor Vem me abraçar E a tua bondade infinita Me perdoar Tchau 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 Tchau